Oi galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta ao canal. Hoje eu tô muito feliz porque eu trago uma super novidade pra vocês, finalmente, né? Que eu tô prometendo no Snapchat. Não, gente, eu vou fazer uma coisa de... Enfim, vou contar pra vocês a novidade, que vai ser o concurso cultural. A Trevalmente que tá fazendo esse concurso cultural com a gente é a Trevalmente da Avenida Paulista. Mas o Brasil inteiro vai poder participar porque eles conseguem fazer o trabalho com você remotamente. Pra não ficar muito longo o vídeo, eu vou colocar todas as condições, as regras do programa aqui pra você saber exatamente como se trata, quais são as regras, se você tá dentro do perfil que pode participar ou não. Eu sempre falo pra vocês a respeito de realizar sonhos, de correr atrás dos seus sonhos. E por mais que muitas de vocês falam pra mim, nossa Priscila, obrigado, você me ajudou a realizar meu sonho porque você colocou esperança no meu coração. Eu nunca ajudei diretamente ninguém, né? Eu nunca, tipo, não, olha só, tô te dando aqui, ó, pra você fazer esse intercâmbio, poder fazer parte desse concurso cultural, assim, é de verdade uma grande realização da minha vida. Então, muito obrigada, Trevalmente, por confiar no meu trabalho. E pra você que não tá sabendo de nada, eu vou explicar o que que aconteceu. Semana passada, a Trevalmente entrou em contato comigo pra gente poder fazer um trabalho juntos. Eu achei super legal, achei que vai, né, vai ser muito legal poder participar disso. E que vai ser o seguinte, a gente vai fazer um concurso cultural aqui no canal, pros seguidores, pra galera que me acompanha, sabe que eu falo bastante a respeito do intercâmbio de au pair, né? Que, de verdade, foi o programa que me abriu mais portas na vida. Vai te trazer fluência no inglês, você vai viajar pros Estados Unidos. E, mano, agora vocês vão poder ter a oportunidade de concorrer a uma bolsa de graça, velho! 100% free! Pera aí, que o tempo tá, preciso dar uma respirada aqui, pera aí. Então, se você conhece alguém que tem vontade de fazer um intercâmbio, mas não tem condições, se a pessoa tem um perfil de au pair, né, você já trabalhou com crianças, fala inglês e tal, tá dentro da idade, manda esse vídeo pra essa pessoa, que essa é uma oportunidade única, que vocês não podem perder, e que eu tô muito feliz de fazer parte, acho que eu já falei isso, né, mas eu tô muito feliz mesmo. Ah, Priscila, ok, da hora, mas como é que vai ser? Como é que vai poder participar desse concurso? Vocês precisam postar uma foto, pode ser em qualquer rede social, pode ser em Instagram, pode ser no Facebook, uma foto respondendo a seguinte questão. Por que eu mereço ganhar um intercâmbio 100% free de Priscila Sanches? E é importante que você use a hashtag Travelmate Avenida Paulista, pra gente poder encontrar a sua foto. E também é muito importante, pra gente poder te localizar, que você preencha o cadastro, após você postar a sua foto, você preenche o cadastro, que eu vou deixar o link aqui, com todos os seus dados, pra Travelmate ter como entrar em contato com você, pra saber, né, que você tá participando do concurso. Então, gente, é importante, somente as pessoas que preencherem esse cadastro estarão concorrendo a Bolsa 100% free. E daí, euzinha Priscila Sanches, juntamente com a equipe da Travelmate, vamos escolher três finalistas pra votação na página da Travelmate do Facebook, tá bom? E olha só como os caras de todo esse concurso. Todas as pessoas que se cadastrarem vão ganhar um cupom de 75 dólares de desconto pro intercâmbio de au pair. E assim, 75 dólares, se você converter pra real, é uma puta grana, um puta desconto. Mesmo que você não ganhe, vale a pena, né, porque você já vai ter um desconto super bacana aí no intercâmbio de au pair. O concurso começa a partir de hoje, até dia 1 de dezembro de 2016. Então, vocês têm um mês pra, né, pra bolar aí a ideia de vocês, pra postar foto, pra, né, conseguir bastante likes na foto de vocês. E o resultado do ganhador também vai ser postado aqui no canal no mês de dezembro. Eu não sei a data exata ainda, porque a gente não sabe como é que vai ser esse concurso. Se vai dar certo ou não, mas se vai dar certo, porque eu quero muito dar uma bolsa pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal pra você ficar por dentro das novidades, porque esse foi só o primeiro concurso cultural, né? Então, eu tenho certeza que depois desse vai aparecer muitos outros, se Deus quiser. E todas as informações sobre esse concurso cultural, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Juntamente, vou deixar o link do meu blog com as condições, com os termos pra vocês lerem, pra não ter nenhuma dúvida a respeito disso, tá tudo explicadinho, certinho lá. E é isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Eu desejo do fundo do meu coração que você que está assistindo ganhe essa bolsa. E se você não ganhar, não fique triste, porque além disso você já tem o desconto lá, né? Então, já ajuda. Não esquece de mandar pras amigas, as meninas que querem participar, os meninos que querem participar, pode homem e mulher, acho que já falei, já falei, não sei. Mas pode homem e mulher, sei lá, se a pessoa tem muita vontade de fazer intercâmbio, não tem condições, vai estar aí uma ótima oportunidade pra vocês. E muito obrigada, Travelmate, por confiar aqui no canal, por dar essa oportunidade tão maravilhosa. Eu sempre falo pras meninas a respeito de como esse intercâmbio mudou a minha vida, assim. Precide mais como ser humano. Eu pude viajar pra muitos lugares, eu conheci muita gente. Se eu pudesse ter feito isso de graça, puta que pariu, tá ligado? E é isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Não esquece também de dar like lá na página da Travelmate da Avenida Paulista, eu vou deixar o link aqui também, porque eles também vão postar lá todas as novidades em relação a esse concurso. Então é muito importante que você siga pra você não ficar de fora, tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo, um beijão e boa sorte. Tchau! Tchau!